Olá amigos da Casa do Chefe, hoje estamos aqui para a segunda parte do nosso programa Natalino. Temos os supermercados Chip Tosk, onde a gente vai encontrar os vários produtos deliciosos para fazer a nossa segunda parte do programa Natalino. Com essa variedade enorme de produtos Chip Tosk, hoje nós viemos aqui no Açougue pegar um pernil de cordeiro lindo que a gente vai fazer para vocês hoje lá em casa na Casa do Chefe. Vamos lá pessoal! Estamos aqui de volta na Casa do Chefe, estamos lá no Chip Tosk comprando os produtos natalinos da segunda parte do nosso programa A Casa do Chefe de Natal. Como você viu, a gente conseguiu essa bela peça de carne aqui, esse lindo pernil de cordeiro. Olha pessoal! Agora eu vou ensinar para vocês como que faz a marinada desse nosso lindo cordeiro. Então pessoal, eu vou explicar para vocês aqui o processo todo, como é que chegou nesse resultado aqui delicioso dessa nossa marinada. Vamos lá! Começando! Eu usei... Não vou ter tudo aqui porque eu vou fazer de novo, eu fiz ontem já essa marinada e eu coloquei essa carne ontem já para marinar. Por isso que está com esse resultado bonito pessoal! Para começar, eu furei a nossa carne com uma faca bem afiada, fiz vários furos nela para penetrar o tempero. Depois eu utilizei o copo do liquidificador para fazer a nossa marinada. Coloquei primeiramente um litro de vinho seco, tinto, aqui. Não vou fazer de novo pessoal, porque não precisa. Então a gente colocou um litro de vinho, ou 700 ml, na verdade é uma garrafa pessoal, uma garrafa de vinho, 4 a 5 dentes de alho, coloquei aqui junto, 3 colheres de sal para churrasco, aquele sal grosso, também joguei aqui junto, também utilizei hortelã, 4 raminhos de hortelã grande, porque hortelã combina muito com o cordeiro, né pessoal? Também utilizei cheiro verde, aqui um massinho de cada e outras ervas, também usei um pouquinho de tomilho, um pouquinho de alecrim, joguei tudo aqui dentro, mais um punhado de pimenta do reino, daquela jaca-semente, joguei tudo aqui dentro e pimba, dei uma batida no liquidificador ali, rapidinho, cerca de uns 30 segundos. Então eu fiz essa marinada e joguei aqui em cima da nossa peça de carne. E depois de 4 horas, que ela estava de um lado, eu virei para o outro lado, e esse é o resultado que a gente tem hoje aqui, essa bela marinada. Então pessoal, já preparado aqui para lidar com carne, estou aqui com uma assadeira descartável que a gente comprou também lá no Chip Toss, que veja que prático, depois você nem suja muito as suas louças, seus pirex em casa, que é difícil dar aquela limpada, né? Estamos aqui, vou pegar o nosso delicioso pernil, olha pessoal que cor bonita, tá? Com cuidado, vou colocar com essa parte mais gordurosa para baixo, primeiro, ele vai soltar a gordura e depois não vai grudar na nossa assadeira. Vou colocar também aqui, só para fazer um fundo, não muito pessoal, porque é bem salgado esse líquido, então, só um pouquinho aqui, você joga em cima, deixa só um pouquinho aqui, eu quero pegar um pouco mais dos sólidos que estão aqui, que são todos aqueles sabores. Então, vou dar uma pegada aqui e dar uma regada aqui, mais uma última regada na nossa... Depois você dá uma olhadinha lá no forno, se você achar que ele está muito seco, grudando, você coloca um pouquinho mais da marinada em cima dele, que ele vai pegando o gosto. Não joga fora essa marinada aqui, que tem muita coisa deliciosa aqui. O forno está pré-aquecido e vou colocar lá. Já está pré-aquecido aqui a 180 graus. Você põe no mínimo do teu forno. Tendo feito isso, pessoal, eu vou chamar o chefe Pedro, que vai ensinar para vocês um delicioso molho para acompanhar esse nosso lindo cordeiro. Vai lá, Pedrão. Vamos lá. Vamos mostrar um molho diferente e gostoso, Natalino, aqui para o pessoal acompanhar esse delicioso cordeiro. Com certeza. Vamos aí. Vou primeiro passar os ingredientes para vocês. Vai usar cerca de uma colher de sopa de manteiga, umas 100 gramas de amora, umas 100 gramas de mirtilo. Aí vamos usar algumas ervas aromáticas, como hortelã, tomilho, alecrim, louro fresco e alho poró. Além de usar um pouquinho de cebola roxa, um dente de alho, uma cenoura e um pouco de maisena para engrossar. E, claro, a base desse molho vai ser o nosso vinho tinto, para acompanhar a marinada, vai equilibrar os sabores. Bom, inicialmente, a gente vai precisar dourar a cebola, a cenoura e o alho. Então vamos aqui ligar a nossa panela. Vamos lá, vamos iniciar botando a manteiga na panela. Vamos colocar também a nossa metade de uma cebola roxa já cortadinha e o nosso dente de alho. E também a nossa cenoura já cortada. Agora vamos esperar um pouquinho até os vegetais dourarem e a gente dá continuidade para o molho. Nossos legumes aqui já deram uma murchada e já estão bem douradinhos. A gente vai dar continuidade no molho. A gente vai adicionar aqui um raminho de tomilho, um pouquinho de folha de alho poró. Também alguns ramos de alecrim para ficar um molho bem aromático, vai combinar bem com o cordeiro e com o vinho. Vamos botar também umas folhas de louro fresco. E agora para dar um pouco de doçor para a receita, a gente vai adicionar os mirtilos frescos, a amora e, é claro, o vinho tinto. É sempre bom lembrar que esse vinho que tu usa para fazer o molho tem que ser um vinho de boa qualidade. Tem que ser um vinho que tu goste de beber. Porque se tu fizer um molho com vinho ruim, ele vai acentuar os aromas ruins do vinho. Então, sempre lembrando, utilize um bom vinho para ter um bom molho. E vamos deixar reduzir no fogo bem baixinho durante uns 10 a 15 minutos. Depois a gente volta e vê como está. Aqui, Pedro, você esqueceu. Verdade. Deixar um pouquinho das frutas para você finalizar depois no molho, porque esse que vai ser ecoado, né, Pedro? Depois, se você reduzir, você vai ecoar e vai voltar com um pouco de fruta para ficar os pedacinhos. Para ficar com as frutas bonitas no nosso molho. Enquanto vai chegando o molho aqui do Pedro, a gente vai chamar os nossos apoiadores e daqui a pouco voltamos também com os nossos acompanhamentos que vão fazer da tua ceia mais completa. Até depois. Estamos de volta aqui, então, com o nosso programa da Casa do Chef Natalino, onde o Pedro está fazendo um delicioso molho para acompanhar o nosso cordeiro. Pedro, vamos dar continuidade aqui no molho. Pedro, vamos lá. Depois que a gente deixou ele reduzir por mais ou menos 15 minutos, agora a gente vai corrigir um pouco a acidez, porque o mirtilo é ácido, o vinho é ácido e a mora também está um pouco ácida. Então a gente vai adicionar cerca de duas colheres de açúcar aqui. Dá uma mexidinha. No caso aí é o demerara, né, que a gente está usando. Mas você pode usar o mascavo ou até o açúcar comum não vai fazer diferença. É, o açúcar da preferência. Também a gente vai temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Dá para notar que ele já está encorpando bem, né, Pedro? Já está bem encorpado. Um pouquinho de sal. E agora, para finalizar o nosso molho, a gente vai dar uma espessada nele com um pouquinho de maisena. A gente misturou o amido de milho com um pouco de vinho para não ficar muito esbranquiçado. Se misturar com água, o molho vai ficar um pouco opaco. Então a gente preferiu misturar com um pouco de vinho. Cerca de duas colheres de amido de milho. Vamos botando aos poucos e vamos mexendo para ver a consistência que a gente quer esse molho. Já dá para ver que ele já deu uma engrossada, uma boa engrossada e está no ponto. Agora a gente desliga o fogo e vamos coar o nosso molho, então? Vamos lá. Já tenho aqui preparado, aqui, uma panelinha e uma peneira. Segurar aqui para o Pedro. Com cuidado. Pode ver a cor dele, como ficou lindo. Vamos espremer, aproveitar todo o molho, não desperdiçar. Extrair bem todos os sabores, né, Pedro? Isso aí. Essa esmagadinha aí é importante, pessoal, para extrair bem os sabores de todas as coisas que estão aí. Aí está ótimo. E agora, para finalizar o nosso molho, a gente vai adicionar aquelas frutinhas que a gente deixou reservado. É legal o molho ainda estar quente para dar uma amolecida e desmanchar, se você servir esse molho com os pedacinhos da fruta. Joga ainda quando está bem quente, né, Pedro? Isso. Já estamos aqui com a mise en place dos nossos acompanhamentos e da nossa sobremesa toda preparadinha aqui para vocês. O nosso cordeiro já ficou 3 horas e meia, 4 horas, já está lá no forno. Então, nós vamos retirar ele para poder dar continuidade aqui nas nossas receitas. Gente, quero uma fantástica. Olha aqui que lindo que está o nosso cordeiro, Pedro. Tá. A gente colocou aquelas batatinhas e cebolinhas aqui de tamanho uniforme. A gente deixou já assando por meia hora. Agora eu vou tirar aqui para o nosso refratário, o nosso cordeiro. Vou colocar aqui no meio. Olha que lindo. Dos dois lados, ó. Bem dourado. E até é importante você tirar um pouco antes, né, Pedro? Porque ele tem que ficar pelo menos uma meia hora descansando ali. Que a carne volte e retenha todos os sucos, né? Todos os sucos vão voltar para as suas partes de origem da carne. E assim você vai ter uma cara bem mais macia. Eu vou pegar agora então essas cebolinhas aqui, ó. Vou dar uma misturada aqui com a minha luva. Minha mulher não vai gostar muito. Depois eu vou lavar. Para elas ficarem. E vou voltar lá. E é importante lembrar que nas batatinhas e na cebolinha tu não precisa botar nem óleo, nem sal. Porque a carne já ficou na marinada e ela soltou gordura e sal. Então se você adicionar mais sal vai ficar muito salgado. Tem que ter todo o tempero que vai pegar aqui, né, Pedro? Então não precisa. Só voltar para o forno. Vou aproveitar aqui, ó. Pedro, coloca aqui para mim esses tomatinhos aqui também, ó. Que agora vão ficar mais uns 25 minutos ali. Num foguinho baixo, para chegar a esses nossos acompanhamentos lindos. Nosso cordeiro já estava descansando. Vou começar a nossa farofa. Que é o nosso acompanhamento principal aqui. Vou ligar o fogão aqui. Primeiramente, eu vou derreter o bacon. Que a gente vai usar a gordura do bacon para solvizar a nossa farofa. Enquanto o nosso bacon chega aqui, o Pedro vai lançar para vocês o começo da nossa receita, da nossa sobremesa maravilhosa, que é uma rabanada de panetones. Incrível. Pedro, explica aí para a gente. Vamos destacar, né, que esse é um panetone feito aqui na nossa cidade, pelo nosso apoiador supermercado Chip Tosk. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma rabanada com o panetone do Chip Tosk. E para acompanhar, a gente vai usar algumas bolas de sorvete. E vamos fazer uma calda bem saborosa de morango com gengibre. Vamos lá. Inicialmente a gente vai fazer essa calda. Ela é um pouco diferente. Ela é uma calda fria. Basicamente você só corta o morango em pedaços pequenos e uniformes e mistura com umas duas ou três colheres de açúcar e deixa durante uma meia hora na geladeira até virar uma calda. Agora aqui eu vou demonstrar o corte dos morangos. Então, pessoal, enquanto o nosso bacon chega aqui, eu já vou me adiantando. Eu previamente já passei ali para deixar crocantinho essas nozes aqui. Nós temos macadânia, gospecã e noz normal. E eu vou pegar aqui, para não ficar assim muito grande, dando desajeitado, umas duas, três partes aqui e vou dar uma moída nelas. Para ficar mais agradável no paladar. Se você quiser, pode fazer isso como eu sempre falo. Pode fazer no processador, dá umas duas pulsadas, três ali no teu processador que vai ficar show também. Não precisa ficar uniforme, tá, pessoal? É só para dar uma quebrada mesmo, não ficar uma coisa muito pesada na tua farofa. E aqui eu vou separar em duas partes. Uma parte eu vou utilizar na nossa farofa e uma outra pequena parte a gente vai fazer uma farofinha para dar um crocante que eu vou emprestar lá para o Pedro finalizar a nossa sobremesa. Então, já está chegando aqui nosso bacon barra vida, já está ficando crocantinho. Bonito. Olha que beleza, Pedro. Isso aqui dá... Douradinho. Dá salivação na boca, né? Vou entrar aqui com a nossa cenourinha, porque demora um pouquinho mais também para chegar na consistência. Já vai pegar... Vai sugar todo o sabor desse nosso bacon. Mais uns 30 segundinhos aqui. Enquanto vai chegando um pouco aqui a nossa cenoura, eu vou lá passar para o Pedro mostrar como é que está ficando lá a nossa sobremesa, qual que é o próximo passo para a nossa sobremesa. Isso aí. Vamos lá. Eu já cortei aqui o morango em pedaços bem pequenos. Agora a gente vai adicionar aqui duas colheres de açúcar e um pouquinho de gengibre. O gengibre é da tua preferência, o quanto você gostar. A gente vai adicionar só um pouquinho, só para dar uma pungência nesse coulis. Ficância gostosa, né Pedro? Agora a gente vai mexer e deixar repousar na geladeira por 15 minutos. Já está começando a ficar macia aqui. a nossa cenourinha. Vamos adicionar com a cebola. Uma cebola bem fininha aqui. Se você gostar de sentir mais a cebola, pode cortar um pouquinho mais grosso, né? Não tem problema. Já tem o sal do bacon, mas para ajudar a cebola a soltar um pouco de água, a gente sempre coloca um pouquinho só de sal, pessoal. Vou colocar uma pimenta do reino. Nesse primeiro estágio aqui, um pouquinho do reino de leve e um salzinho. Opa! Um salzinho para ajudar a soltar a água da cebola. Já podemos entrar agora com o nosso alho porró. Uma delícia de tudo. Agora vou colocar o alho poró, Pedro. É sempre bom, né? Estou viciado no alho poró. E eu acho que nessas coisas de Natal, nessas produções de Natal, ele também dá uma cara muito bonita, né? Sim, com certeza. Essas rodelinhas aqui. Olha, pessoal, um aroma delicioso aqui na casa do chefe. Já posso entrar com o meu alho. Tenho aqui três cabeças de alho. dentes. É, a cabeça de alho, pessoal, vai ficar uma... Ficou em excesso. Ficar meio demais. Então, três. Vamos explicar aqui para vocês e dar o passo a passo. Aqui para vocês foi duas cenouras pequenas. Uma cebola média. Cerca de 200 gramas de bacon. Bem picadinho. E meia tala de alho poró. Por enquanto. Agora, vou deixar dar uma refogadinha aqui de uns três, quatro minutos e vou dar prosseguimento. Então, todos os nossos primeiros alimentos que eu expliquei para vocês já chegaram aqui e eu vou entrar agora com a parte que muita gente torce o nariz. Mas, pessoal, para não dizerem assim que não gostam de passas, a gente achou aqui esses mirtilos secos, cara, que tem um gosto incrível, né, Pedro? Sabor muito bom. Experimenta. Não tem aquele gosto agradável assim que muita gente torce o nariz para as passas. Então, para continuar aquela coisa festiva, a gente decidiu colocar esses mirtilos aqui para dar uma cor para continuar aquela cara de festa daquela cara natalina. Com certeza, pessoal, se experimentar, não é tão diferente, o preço não é tão diferente. Você acha lá na seriato. Além do mirtilo, tem mais algumas frutas secas diferentes lá também, né, Pedro? Sim, tem frutas vermelhas, amora, morango, bem diversificadas as frutas. Nós escolhemos aqui o mirtilo, tem até aquela goji berry, que é famosa, né, Pedro? Então, tem vários tipos de frutas secas que você pode usar e não precisa ser a famosa passas que todo mundo torce um pouco o nariz aí. E uma pegadinha aqui, já vou colocar agora abacaxi, que tem cerca de 250 gramas de abacaxi. Aí você coloca a quantidade que você quiser. o açúcar do abacaxi já vai soltar a unidade aqui e já vai dar aquela caramelizada em tudo. Pode entrar com um pouquinho mais de sal e de limpeza. Vai equilibrando para esses temperos pegarem todos os elementos da sua na sua farol. Tendo feito isso, vou precisar de um pouco mais de cozimento aqui antes de entrar com a minha farinha que é uma farinha panko propriamente dita. Eu vou passar lá para o amigo Pedro mostrar para vocês a nossa sobremesa e depois volto com a finalização da nossa farol. Agora vamos dar sequência à nossa sobremesa. Agora a gente vai fazer a rabanada. A gente já tem aqui o nosso panetone cortado em pedaços e vamos a gente vai primeiro passo vai ser aromatizar o nosso leite. Eu já raspei um pouco de noz moscada aqui. Agora vou adicionar um pouco de canela um pouco de cravo em pó e um pouquinho de essência de baunilha. Só umas gotinhas. Já é o suficiente. Agora a gente vai dar uma mexidinha para dar uma homogenizada. rabanada. Enquanto o nosso leite vai absorver todo esse sabor a gente já vai deixar uma panela no fogo com óleo que a gente vai usar para fritar nossas rabanadas. Vamos lá. O nosso óleo aqui já esquentou. Então vamos dar sequência à rabanada. A gente já tem aqui o leite aromatizado. Eu não vou botar açúcar nele porque o panetone já é doce. Mas se você for fazer com um pão normal eu aconselho a misturar um pouquinho de açúcar. A gente vai passar rapidamente aqui no leite e agora rapidamente no ovo. Vamos escorrer bem. Vou deixar aqui no nosso pratinho de apoio até eu fazer mais um para a gente adiantar. Agora a gente vai fritar no óleo. Enquanto o Pedro vai empanando lá eu vou finalizar aqui nossa farofa. tem aqui cerca de três colheres de sopa de manteiga que eu preciso para dar aquela montosidade para ela ficar mais molhadinha a nossa farofa. Ela já derrete rapidamente a manteiga vai unir todos esses sabores aqui. A manteiga vai fazer ligação aqui pessoal entre todos esses elementos deliciosos aqui vai soltar o sabor nessa manteiga. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui hoje a farinha franco muito fácil de se achar hoje em dia mas se quiser fazer com farinha de mandioca ou uma farinha de milho fica opcional para vocês. Todas vão ficar gostosas com esse tipo de preparação aqui com essa passada para lá. Vou colocando aos poucos aqui vou colocar cerca de dois terços aqui e vou misturar. Vamos lá a gente já empanou a nossa rabanada aqui agora a gente vai fritar. É bom não deixar o óleo muito quente para não queimar que é bem delicado aqui. Depois que tiver dourado é só tirar e a gente vai continuar a receita. Eu estava comentando Pedro que às vezes é melhor você pegar um panetone e tirar ele da embalagem um ou dois dias antes para ele ficar mais sequinho porque a rabanada você faz com o nosso pão dormido se você tirar um dia ou dois antes do panetone da caixinha ou do pacote ele vai dar mais uma secadinha e a tua fritura vai ficar uma qualidade melhor vai ficar mais crocante e colhento. Exato. E a farofa como é que está? Olha Pedro já está aqui de lamber os beiços sabe e está faltando só aquele mínimo detalhe para finalizar aqui vou colocar aquelas oleaginosas que eu piquei tenho aqui noz pecan noz comum e macadamia isso aqui também vai ficar a escolha de cada um vou só integrar essas nozes deliciosas aqui olha lá Pedro que maravilha essa nossa farofa maravilhosa esse crocantinho aqui do lado né que leve queimadinha também é uma delícia não tem quem não goste né faz parte também dessas farofas um pouquinho mais escalagadas olha que beleza pessoal tá aqui pessoal se você quiser passar ela no refratário ou qualquer coisa assim fique à vontade nós aqui resolvemos apresentar na nossa própria calteira que a gente fez vou dar uma dica aqui para vocês enquanto Pedro termina de fritar lá essas rabanadas deliciosas uma finalização da nossa farofa e aqui eu acho que o Alfredo vai mostrar para vocês como é que eu fiz aqui caramelado olha Pedro abacaxezinho um pouquinho de manteiga um pouquinho de açúcar aqui na perdideira fogo baixinho um pouquinho de canela para dar um toque de canela para dar aquele toque de canela e de cravo em pó e vou montar aqui uma coisa bem natalina aqui aqui pessoal fiz uma estrela invertida a nossa deliciosa abacaxi vou colocar aqui para dar uma cor aquelas nossas gudber não é mirtilos blueberry blueberries se quiser para finalizar pessoal aqui também porque cereja é a cara do natal você pode finalizar aqui olha lá pessoal essa aqui é a nossa farofa de natal então pessoal essa aqui é a nossa ideia para a nossa linda farofa de natal vou passar de novo para a rabanada do pedro vamos lá nossa rabanada já ficou douradinha cuidado para ela não passar agora a gente vai deixar ela aqui num pratinho de apoio só para dar uma esfriadinha e a gente já faz a montagem dela e olha que delícia esses nossos legumes assados aqui lindo e as batatinhas agora nossa dica aqui pessoal se quiser servir separado tudo bem mas olhem como fica bonito aqui a gente vai fazer as batatinhas primeiro em volta aqui e para finalizar aqui uma ideia bem bonita como eu falei eu fiz ali previamente também já fiz ali também o mesmo processo do abacaxi um pouquinho de açúcar em manteiga tenho ameixas aqui olha que lindo essas ameixas eu dourei eu vou estribuir aqui também em volta também o carneiro o nosso cordeiro desculpa olha Pedro como está ficando linda aqui agora vou mostrar a composição aqui da nossa ceia de natal da casa do chefe espero que você esteja gostado vamos começar aqui a apresentação da nossa farofa farofinha do nosso cordeiro marinado no vinho com batatas e legumes corados e aqui finalmente a nossa linda rabanada de panetones que o Pedro apresentou de uma maneira linda e muito artística aqui para você olha que delícias para você apresentar receber a tua família nesse natal que é sempre uma uma coisa de renovação né Pedro que a gente reúne a família e a gente comemora o nascimento do nosso Jesus Cristo com o amor da nossa família e fazer comidas boas para quem você ama é amor né Pedro a gente também faz com muito amor para vocês espero que vocês tenham gostado da nossa casa do chefe de natal um beijo a todos e feliz natal feliz natal a todos tchau tchau Obrigado.